E aí, tudo bem com você? Hoje nós estamos diretamente da Zona Leste, de São Paulo, aqui com a Vanessa, assessora da região, que vai contar pra gente o que está rolando no universo adventista nesse fim de semana. Que é isso, a gente teve o final de semana bem agitado no estado de São Paulo. Por exemplo, os funcionários do Hospital Adventista foram até a região do Glicério, na grande capital. Isso aconteceu na sexta-feira. E eles fizeram uma ação bem interessante. Eles distribuíram 130 kits contendo sopa, água, arroz doce, cobertores e o livro Missionário do Ano e entregaram aos moradores de rua da região. E eles também já planejam mais visitas a essas pessoas que moram por ali. E na Zona Oeste nós tivemos o lançamento da Recolta, um projeto que já é tradição em todas as igrejas do estado. E lá eles mantêm 10 projetos que a Adra cuida, sempre incentivando o membro a doar e a se engajar. Eles também tiveram o Seven Biker. O Seven Biker saíram pra continuar o trabalho missionário desse ano, entregando o livro Missionário pra crianças. Agora, Kézia, lá na região da BC Paulista, lá em Diadema, depois de 21 anos de muito trabalho duro, de muita espera, finalmente a Igreja de Inamar foi inaugurada. E a cerimônia aconteceu no sábado e contou com a presença dos líderes da Igreja Adventista da região, além dos membros também e amigos convidados. E olha só, 240 gestores da educação adventista se reuniram em um evento pra alinhar processos e sonhar com uma meta de 100 mil alunos da educação daqui a 5 anos. Hoje nós temos 70 mil e, se Deus quiser, 100 mil daqui a pouco. E olha só, Kézia, no último sábado nós tivemos um dia de festa aqui em todo o estado de São Paulo. Nós comemoramos o Dia da Ação Solidária Adventista e Serviços à Comunidade. E olha só essa foto aqui que bonita. Aqui nas regiões leste e norte da capital paulista, os voluntários da ASA foram às ruas praticar ações de compaixão. E além disso, o dia terminou com dezenas de pessoas que foram conduzidas ao batismo. Se você quiser saber mais sobre essa ação e outras histórias, entre no nosso site, acesse as nossas redes sociais. E até o próximo giro! E até o próximo giro! E até o próximo giro!